Bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Comprari. Hoje trazemos para você um super comparativo detalhado de 5 triciclos infantis com empurrador. Se você está em busca de um triciclo perfeito, esse vídeo é para você. Nesse comparativo vamos avaliar os prós e contras de cada um dos modelos, levando em consideração vários aspectos. Além disso, ao final do vídeo, compartilharemos dicas valiosas sobre como escolher o triciclo ideal. É importante ressaltar que todas as avaliações apresentadas aqui são baseadas nas opiniões reais dos clientes que já compraram esses triciclos. Dessa forma, você poderá ter uma análise honesta, completa e atualizada sobre cada modelo. E o melhor de tudo, no final do vídeo, revelaremos qual triciclo oferece o melhor custo-benefício para você investir seu dinheiro com tranquilidade. Portanto, não deixe de assistir até o final. E para tornar sua experiência ainda melhor, na descrição desse vídeo, você encontrará links para adquirir os triciclos infantis com empurrador com os melhores preços do mercado. O triciclo Tatitico da Kalesita está disponível nas cores rosa e azul. Seu design inclui recursos como um apoio de pé removível e um banco ajustável em três posições para atender às necessidades em crescimento do seu filho. Para garantir a segurança e a diversão, a roda dianteira é equipada com uma cobertura de borracha para evitar derrapagens indesejadas. O controle direcional é facilitado pelo empurrador, permitindo que os pais guiem suavemente o triciclo. Na fase inicial, o apoio de pé proporciona conforto para as perninhas do bebê, enquanto o ar de proteção mantém a estabilidade corporal. À medida que o bebê cresce e se torna mais independente, esses elementos podem ser facilmente removidos para se adaptar à sua evolução. Esse triciclo é recomendado para idades de 1 a 3 anos e suporta até 30 kg de peso. O seu preço médio é de R$ 320,00. Enumerando os pontos positivos, é importante mencionar sua leveza, generoso tamanho, notável conforto e facilidade de montagem. Vale ressaltar também a conveniência da regulagem do assento, permitindo ajustes à medida que a criança cresce. No entanto, não podemos deixar de mencionar alguns pontos negativos. É preciso ter atenção, pois o produto tende a tombar com facilidade. Além disso, é importante notar que o apoio para os pés pode ser considerado um pouco frágil. A avaliação dos clientes é de 4,7 estrelas de 5 possíveis. O triciclo Babysit, da Amaral, oferece duas funções distintas, passeio e pedal. O triciclo é equipado com uma buzina para adicionar diversão às aventuras. A ascha e guia, feita de material metálico resistente, pode ser facilmente removida quando necessário. O triciclo também possui um gancho conveniente com capacidade para suportar uma bolsa ou sacola de até 1,5 kg. Um porta-objetos removível está disponível para transportar itens diversos, e há um espaço especialmente projetado para garrafas e mamadeiras. O apoio dos pés pode ser facilmente retirado para maior praticidade. Quanto à segurança, o anel de proteção pode ser levantado para facilitar o acesso da criança ao triciclo, com uma capacidade de suporte de até 30 kg. Conforme ele se desenvolve, é possível remover o anel de proteção, os apoios de pés e a ascha e guia, permitindo que a criança brinque de maneira autônoma. Esse triciclo é indicado para idades entre 1 e 5 anos e tem capacidade para suportar até 30 kg de peso. O seu preço médio é de R$ 320. Destacamos com pontos positivos o excelente acabamento e cores vibrantes. O amplo espaço interno proporciona conforto e segurança, garantindo durabilidade satisfatória. Por outro lado, ao analisar os pontos desfavoráveis, encontramos certa complexidade durante a montagem e a escassez de informações no manual de instruções. A sua avaliação é de 4,7 estrelas de 5 possíveis. O triciclo Festa da Magic Toys Tico Tico está disponível em duas cores, azul e rosa. É equipado com assento anatômico, aro de proteção, enquanto um suporte para os pés oferece comodidade aos pequenos ciclistas. Com a inclusão de uma prática haste para empurrar, os pais podem participar ativamente da jornada do triciclo. Além disso, uma cestinha acompanha o triciclo. Esse triciclo é recomendado para crianças a partir de 12 meses e suporta até 20 kg de peso. O seu preço médio é de R$ 180. Destacamos com pontos positivos a facilidade de montagem, o preço acessível e as cores que chamam a atenção. No entanto, com pontos negativos, percebemos a fragilidade e o tamanho reduzido. A avaliação dos clientes é de 4,4 estrelas de 5 possíveis. Antes de prosseguirmos, gostaríamos de fazer um pedido especial a você. Se estiver gostando desse vídeo e encontrando as informações úteis, pedimos que nos ajude a fortalecer nossa comunidade. Curta esse vídeo, compartilhe com seus amigos e não se esqueça de se inscrever no nosso canal para não perder nenhum conteúdo futuro. A sua participação é fundamental para que possamos continuar trazendo análises e comparativos como esse. Se você deseja saber ainda mais sobre os triciclos que estamos comparando aqui, basta clicar nos links disponibilizados na descrição do vídeo. Lá você encontrará informações adicionais, especificações técnicas e poderá adquirir um modelo que mais se adequa às suas necessidades, com um preço abaixo do mercado. Agora, vamos voltar ao nosso comparativo. A seguir, apresentaremos os dois últimos triciclos da lista e logo depois a conclusão respondendo a pergunta que todos querem saber. Qual triciclo infantil com empurrador comprar? O triciclo Velo Baby da Bandeirante está disponível nas cores azul e rosa. Na função passeio, os adultos têm controle total utilizando a haste direcionável para guiar o triciclo. A diversão continua na função pedal, permitindo que a criança pedale livremente como em triciclo convencional. O triciclo é equipado com um chip sonoro, guidão com limitador de giro e suporte para celular. A haste direcionável é removível, oferecendo flexibilidade. A segurança é prioridade, com um freio traseiro garantindo paradas seguras. As rodas possuem anéis antiderrapantes para aderência adicional e o assento reclinável oferece três posições para conforto variado. Um cinto de segurança, suporte para garrafa d'água no cercado e apoio para os pés removível. O triciclo também apresenta um suporte para bolsa ou sacola na alça da haste, bem como um cercado de proteção removível com um painel de atividades. Uma capota articulável, retrátil e removível protege contra o sol e a chuva. Esse triciclo é recomendado para idades a partir de 12 meses e suporta até 30 kg de peso. O seu preço médio é de R$ 800. Enfatizamos como pontos positivos a presença de rodas largas, robustas, ideais para enfrentar o terreno irregular e os paralelipípedos urbanos. Além disso, sua construção é sólida e bem projetada. Sua modularidade permite adaptações contínuas, conforme a criança cresce. E o cinto de segurança incorporado proporciona uma camada adicional de proteção. O encosto reclinável também contribui para um conforto superior. No entanto, com um ponto negativo, identificamos que o preço é um pouco mais elevado. A sua avaliação é de 4,8 estrelas de 5 possíveis. O último modelo da lista é o triciclo A Vespa, da Maral. Disponível na cor pink, além de uma versão colorida. Na fase de passeio, ele apresenta um anel de proteção acompanhado por uma barra adicional de segurança. Uma haste com suporte para a bolsa, permitindo que o responsável conduz o triciclo de forma confortável e segura. Quando chega a fase de pedal, o triciclo oferece ao pequeno a autonomia para explorar e se divertir. Esse triciclo é recomendado para crianças a partir de 12 meses e suporta até 25 kg de peso. E é equipado com uma buzina para adicionar diversão às aventuras. E o seu preço médio é de R$ 250. Ressaltamos como pontos positivos a presença de um apoio firme, uma estrutura de metal resistente para guiar a criança, além do uso de materiais de excelente qualidade. A montagem é descomplicada, o design é atrativo e o preço se mostra acessível. Entretanto, como pontos negativos, notamos que o guia do triciclo não influencia o movimento do guidão. A avaliação dos clientes é de 4,7 estrelas de 5 possíveis. Antes de indicarmos a melhor opção de compra, vamos falar rapidamente sobre como escolher o triciclo ideal. Ao escolher um triciclo infantil, leve em consideração a idade da criança e sua fase de desenvolvimento. Priorize a segurança, procurando por modelos com cintos de segurança, aros de proteção e assentos estáveis. Escolha triciclos com boa estabilidade e equilíbrio, apoio para os pés e opções de controle para os pais. Ajustabilidade, materiais duráveis e recursos extras, como buzinas e cestas, também são importantes. Opte por marcas confiáveis e esteja atento às preferências do seu filho. Um triciclo bem escolhido contribuirá para o desenvolvimento e diversão da criança. Após uma minuciosa avaliação de todos os modelos apresentados, considerando tanto as informações fornecidas quanto as avaliações dos usuários que já compraram esses triciclos infantis, chegamos a uma conclusão definitiva. Cada um dos triciclos destacados aqui se apresenta como uma excelente escolha, desfrutando de avaliações positivas por parte dos usuários e mantendo sua posição como líderes de venda do mercado. Não há dúvida de que qualquer uma dessas opções atenderá às suas necessidades com confiabilidade. Contudo, entre esse conjunto de excelentes alternativas, identificamos aquela que verdadeiramente se sobressai ao proporcionar um notável equilíbrio entre qualidade e preço. O triciclo Tati Tico da Kalesita oferece o melhor custo-benefício devido ao seu design adaptável para o crescimento da criança. Características de segurança como a roda dianteira antiderrapante e controle direcional pelo empurrador. Seu preço acessível, de cerca de R$ 320,00, é respaldado por atributos como leveza, conforto e facilidade de montagem. Sua avaliação positiva de 4,7 estrelas de 5 demonstra a satisfação dos clientes, consolidando-o como uma ótima escolha. Na descrição desse vídeo, você encontrará os links atualizados para todos os triciclos apresentados nesse comparativo. Estamos comprometidos em fornecer a você acesso direto aos produtos para que possa fazer sua compra com segurança e aproveitar descontos especiais. É importante ressaltar que os preços mencionados podem variar de acordo com a data que você estiver assistindo a esse vídeo. Assista também ao comparativo dos melhores carros infantis elétricos. Basta clicar no card ou no link disponível na descrição para acessar o conteúdo completo. E agora, queremos ouvir de você. Nos comentários, compartilhe qual triciclo infantil com empurrador você mais gostou e está pensando em adquirir. Além disso, deixe-nos saber quais outros produtos você gostaria de ver sendo analisados em nosso canal. Estamos aqui para ajudar e responder a todas as suas dúvidas com prazer. Até o próximo vídeo! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus